Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo nunca narratório da vida, sou eu, Kai. Vídeo de hoje é um FD do mangá, na verdade, do mangá, de um volume, não um volume único, mas de um volume dentre vários volumes do mangá, que vai ser sobre um tema específico desse volume, que eu não terminei de ler ainda, mas que me chamou um insight, assim, né, e tal. O mangá, no caso, vai ser o Terraformers, o volume 22, que se eu não me engano é o último que lançou no Brasil, eu não sei se está no 23, 24 no Japão, se tiver lançado o 23, 24 eu não comprei, no Brasil, no caso, se tiver lançado aqui. E é um mangá, vou contar um pouco do plot dele, contar um pouco sobre o tema que eu elenquei, né, nesse volume específico, que é o último volume lançado. Mas, em geral, o Terraformers é o seguinte, o planeta precisava mudar de planeta, a Terra precisava expandir suas fronteiras, expansão espacial, Terraformar Marte. Como é que está a forma Marte? Manda uma entidade lá, biológica, para tentar mudar o clima do planeta, para o clima ficar adequado à vida humana, né. Essa forma de vida não sobrevive, eles mandam uma outra forma de vida só por farra, aleatória, que são as baratas, e essas baratas aparentemente sobreviveram, aparentemente não, elas sobreviveram, e evoluíram e dominaram o planeta Marte. E criaram um ecossistema viável para a vida humana também, mais principalmente para a vida delas. Só que elas evoluíram de maneira forçada, tem dedo humano ali. Elas evoluíram em 500 anos, o equivalente a, sei lá, uns 300 milhões de anos. Então a evolução delas foi acelerada, rápida e focada. Ou seja, humanos, de uma organização humana da Terra, de uma família específica da Terra, se eu não me engano os Newtons, ainda não tenho certeza, no mangá também não demonstra, mas de um modo ou de outro eles forçaram a evolução das baratas e forçaram um modo de amadurecimento, de maturação dessa espécie, e a cultura que ela gerou em decorrência disso. A evolução dela e a cultura que ela gerou junto, foram meio que em paralelo, assim, moldadas também, ou sugeridas, ou meio que controladas por humanos, que tem todo um plot que ainda não foi completamente esclarecido, então não posso dizer nada, porque não foi bom contar no mangá ainda, ainda está em andamento, né? Então tem todo um esquema ali de origem da vida, de investigação de como criar a vida, e de como a cultura se dá, se os humanos são ou não criaturas criadas por outros seres vivos, entre outras coisas, assim, que é um mangá interessante, é um mangá bem interessante. Ele não é o melhor mangá do mundo, de maneira alguma, mas ele trabalha conceitos interessantíssimos, é por isso que eu gosto dele. Ele trabalha a modos criativos de você fazer simbiose entre humano e outros animais, que eu também gosto muito, acho muito legal fazer simbiose de DNA entre humanos e outros animais, e origem de cultura, origem de civilização, origem moral, origem tecnológica, no sentido de analisar as baratas, né? Ele se passa em 2600, 2500 e pouco, é muito mais pra frente, a tecnologia dele é ridícula, a do mangá, né? A tecnologia humana parece tecnologia de 20 anos daqui a 20 anos, ou 30 anos. A tecnologia é bem assim, tipo, o cara não tem criatividade pra criar tecnologia. Ou seja, ele não é um visionário. O autor é o Yusasuga. Ele não é muito bom em criar história, de inventar coisas novas. Mas tem umas coisas interessantes no mangá em geral, né? São 20 volumes, 20 poucos volumes, 20 tancos. Mas eu não vou debater. Eu vou debater só o tema específico desse volume 22. Porque senão eu fico enchendo língua isso aí. É um mangá complicado, tem muita coisa. Mas eu gostei de uma coisa que ele fez com as baratas. Humanos, em consideração à ação, e a ação no meio, a ação moral, e a ação cotidiana, são seres complexos. Seres que tomam decisões com infinitas tonalidades e gradações. Ou seja, a gente, do 1 ao 0, a gente seleciona o 0,1, 0,2, 0,3. E mesmo no 0,1, a gente pode dizer que tem 0,01, ou 0,001, ou alguma coisa assim. E vai dando uma infinitizimidade, tornando infinito a gradação das tonalidades da discussão. Ou seja, a moral se torna um processo constante de análise, um processo constante de reflexão sobre o assunto. E somos seres assim. Somos seres que gostam de pensar, desfragmentar, reconstruir coisas. Embora a gente seja extremamente dogmático, extremamente necessitado de pilares, de fontes referenciais, de dogmas, em geral, para a gente significar o mundo. Mesmo assim, a gente ainda mantém, em geral, a cabeça aberta para novas oportunidades, novas reflexões. Ou seja, a gente sempre está pensando no significado das coisas e, às vezes, tentando entender a proposta das coisas e o propósito geral do universo. No caso dos baratas, isso é interessantíssimo, elas são seres vivos 0 e 1. Elas são binárias. Humanos, eles são considerados, nesse sentido, de não serem binários, como talvez até quânticos, que são seres complexos, emotivamente complexos. Já as baratas são seres extremamente, extremamente no sentido mais forte da palavra, pragmáticos. Ou seja, certo, errado, bom e mal, não existe. Porque certo, errado e bom e mal só se dá na tonalidade, na fragmentação e na gradação. Elas simplesmente têm uma coisa. Elas querem fazer alguma coisa, elas veem os meios para fazer essa coisa, elas conquistam os meios e elas fazem. O custo não interessa. Elas jogam pela finalidade. Se ela tem um objetivo, não interessa o preço que vai ser pago. Elas vão pela finalidade. São extremamente finalistas. Ou seja, se a finalidade é uma coisa que vai causar certas consequências na sociedade, eles literalmente sacrificam o que tem que ser sacrificado para obter os meios finais. Isso acontece nesse volume por quê? Porque uma das baratas, que é a líder, a mais inteligente das baratas, dentre as baratas inteligentes, esse esquema da inteligência dela também é trabalhado nesse volume. Porque as baratas, elas têm um cérebro... O nosso cérebro é trabalhado nesse volume. Ele controla todos os músculos do corpo, todas as funções do corpo. Então, muitas das tarefas do cérebro, elas não são intelectivas, elas não são cognitivas, elas não são de produção de saberes ou de entendimento de mundo. Elas são de controle biológico das funções biológicas de subsistência de um ser vivo, que é o resto do corpo. Nas baratas, esse órgão, ele fica no meio do peito, ele não é um cérebro em si. Ele é um órgão que controla todas as funções musculares, as funções... Não sei se as funções biológicas em geral, mas as funções musculares, pelo menos, sim. E elas têm um cérebro que não tem... A maior parte do nosso cérebro funciona para isso, né? É um cérebro de controle, é um centro de processamento de informação. E, principalmente, um centro de coordenação e de adequação e gerência do corpo em si, né? No ambiente. Nas baratas, isso é feito por um outro órgão, então o cérebro delas é ocioso. Elas têm um cérebro muito grande, que não se sabe o que se passa dentro. Elas têm uma outra cognição, um outro modo de pensar, um outro modo de enxergar a realidade, que o cérebro delas tem muito mais espaço para trabalhar essas coisas, porque o cérebro delas não está lidando com outras coisas. Elas segmentada. A parte que lida com coisas mais biológicas, que controle muscular, controle diverso sobre o corpo, é um outro cérebro, uma espécie de... Nem é um cérebro, é um órgão, né? E é exatamente esse o ponto do Terraformer. Do Terraformer, do indivíduo Terraformer. Esse líder, ele sacrifica pelo menos uns 50 Terraformers, simplesmente porque sim, porque precisa sacrificar, para pegar o órgão dele, o órgão de controle muscular deles, e colocar no próprio corpo. Para ele se tornar um super... Digamos, um... Ele substitui. Se ele danificar um desses órgãos, o outro vai substituir a função. Então ele tem uma espécie de teia de controle muscular, de resposta absurda, porque ele tem um cérebro gigantesco de controle sobre o corpo biológico. Porque ele pegou esse órgão específico de várias outras baratas, e matou as baratas, logicamente. Porque elas não podem se mover mais, né? Elas perderam o órgão de movimentação delas, o órgão de movimentação muscular delas. Ele simplesmente põe tudo no seu próprio corpo. E é interessantíssimo, porque... Não tem... Tipo, vamos fazer uma... Sei lá... Uma análise, uma crítica, uma reflexão. Ele simplesmente pensa, ó... Eu sou o líder, eu preciso sobreviver, eu sou o cérebro, aqui eu tenho as suas estratégias, né? Eu estou coordenando as estratégias, então eu preciso me tornar um ser mais forte. Vou pegar o órgão deles para me tornar biologicamente mais autossuficiente e autônomo, e para mim ser mais forte de maneira combativa, né? Simples assim, ele vai lá, pega todo mundo, não tem assassinato, não tem nenhum tipo de crítica social ou moral. Todos os seres da sociedade, das baratas, são descartáveis, são para um propósito maior, então eles são extremamente simples. É zero ou um. É sempre zero ou um. Tem que fazer, como faz, e vamos fazer. Entendeu? Ah, mas tem implicações em N. Não tem implicação nenhuma. Vamos fazer e foda-se. Entendeu? Ah, mas as consequências? Ah, são consequências? Vamos ver aqui quais as características dessas consequências. Ah, de fato, essa consequência aqui leva a um outro caminho, então esse caminho parece melhor. Então, abandonando o plano anterior, vamos por esse plano. Mas não porque esse plano tem sensitividade, tem emotividade, tem algum tipo de significado ou propósito, no sentido de moral mesmo, de afeto, de afecção emotiva para comer. Eles não têm emoção nenhuma. Entendeu? Terraformers não têm emoção nenhuma. Eles são simplesmente racionais. Racionais a um ponto extremo, onde, ah, tudo bem, esse caminho é melhor, vamos por ele. Ah, vamos analisar aqui, esse caminho é melhor, vamos por ele. Entendeu? É simples assim. Simples assim. Não é a melhor apresentação dessa temática do mundo, na verdade. No anime, no mangá, no caso. No mangá, apresenta o que tem que apresentar, não desenvolve as possibilidades disso, mas vai desenvolvendo lentamente, na análise dos Terraformers, do comportamento deles, de como eles funcionam em sociedade, dos propósitos deles. Não tem estupro, não tem assassinato, não tem nada na sociedade deles. A sociedade deles é extremamente pragmática, pragmática e racional. Pensam na racionalidade de um computador que não sente nada, que é apático. Aliás, as baratas também não sentem nada fisicamente, literalmente. Elas não têm transmissão de dor no corpo delas. Se você cortar o braço delas, elas não sentem. Elas são imunes à dor. Então isso faz muito sentido também que elas sejam imunes a sentimentos em geral. Sentimentos de piedade, de qualquer tipo de coisa. Elas simplesmente são mecânicas. E é como se fosse, nesse sentido, um robô. Uma barata, que é um ser vivo, complexo, com sociedade, é como se fosse um robô. É como se fosse uma sociedade de robôs. Esse paralelo encaixa perfeitamente. E eles foram criados com propósito, foram fomentados a serem o que eles são, com um propósito que ainda não foi desenvolvido ou explorado, e também mostrado no mangá. Mas é muito interessante esse paralelo de sociedade robótica, biológica, em um outro ser vivo, com outros interesses pragmáticos e outras ações que envolvem a evolução da sua espécie, o domínio da sua civilização e em outras coisas. E é estranho. É muito estranho. Chegou ao ponto de você olhar e é quase inviável você entender uma sociedade como essa. porque a nossa sociedade ela só funciona por causa da subjetividade. Ela só funciona por causa da gratação infinita. Ela não funciona nem fodendo sem você ser afetivo e emotivo. É inviável, entendeu? Na sociedade dos terraformers o valor é estranho. Eles têm uma espécie de religião, eles têm uma espécie de culto, certas coisas, mas é muito, muito estranho. É muito estranho. A gente não consegue nem empatizar com esse tipo de de elaboração da realidade porque é muito fora da curva. É muito fora da curva. Não que não seja interessantíssimo. É muito fora da curva só. Mas exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque, cara, foi muito legal de pensar uma sociedade binária e pensar o quanto humano não é binário nem fodendo. Não tem como ser binário, entendeu? Tem tudo um floreio das coisas. Tem toda uma justificativa infinita e uma análise infinita e uma sentimentalização infinita negativa ou positiva, não interessa, sobre as coisas ao redor. E nas baratas, não. Elas são simplesmente mecânicas. Absolutamente mecânicas. Elas pegam o exército, tem que fazer um objetivo específico, um objetivo específico que é necessário que sacrifique, sei lá, 50 mil baratas, elas vão lá e mandam 50 mil baratas. Ou elas têm que construir uma obra, trabalhar até a exaustão e morrer de fome. Elas vão lá, constroem uma obra e trabalham até a exaustão e morrer de fome. Elas não têm individualidade. Elas trabalham como um corpo coletivo, mas ao mesmo tempo elas são extremamente conscientes e inteligentes. Elas não têm apego à vida. Elas não têm apego às significações de vida, mas ao mesmo tempo têm cultura. E têm um desejo ou objetivo estranho. Então é bem isso. Como elas não falam a linguagem humana e não se expressam de maneira literalmente que a gente possa entender no mangá, é um grande mistério. O que elas pensam é um grande mistério. O porquê elas fazem as coisas é um grande mistério. Então quando isso aqui for resolvido no mangá, e eu espero que seja, cara, vai tornar o mangá muito interessante. Muito interessante mesmo. É um mangá extremamente complexo em várias coisas, sabe? E vale a pena, cara. Realmente vale a pena esse mangá. É um mangá que, além da grande elaboração no sentido de inspiração de juntar seres vivos geneticamente e das tramas políticas, principalmente, das guerras, sei lá, guerras entre humanos, entre poder mesmo, das nações que tem aqui no mangá, e essa evolução de uma civilização estranha como a das baratas de Marte, os Terraformers. E é isso, pessoas, era sobre isso que eu queria falar. Mais uma expressão, estou me expressando aqui. Eu não vou fazer vídeo mais com tanta frequência, eu acho, porque eu acho que vocês nem vão chegar nessa parte do vídeo, mas quem chegou é que eu estou com algumas aulas agora, estou dando algumas aulas e estou sem tempo. Então, a gente faz quando dá e adapta o máximo possível o calendário para conseguir lançar os vídeos principais, que são os vídeos da sessão de domingo e do Blade. E os outros são vídeos secundários ou terciários, como esse aqui, que eu quero falar, eu quero me expressar, porque é uma coisa que me interessou, uma coisa que me afetou, uma coisa que eu achei bacana no mangá, ou entre outros temas de outras coisas que eu vejo em animes ou outras coisas que eu quiser falar sobre, não sobre ficção, mas sobre OCPs, sobre criação de personagens, entre outras coisas que eu planejo também fazer, entrevistas também do canal. Mas, tudo isso vai ter que encaixar na nova rotina. E a gente vê o que dá para fazer. Mas as pessoas, obrigado por me ouvirem, quem me ouviu até aqui, e confiram o anime, não é tão ruim assim, a segunda parte dele não é tão boa, a segunda, sei lá, o segundo anime que eles fizeram, o Terraformes, que continuava a primeira parte, ele é um pouco mais fraco, mas é legal também. E se derem, leiam o mangá, e é o mangá que vale a pena, é cansativo de ler até às vezes, porque é bastante informação, mas é um mangá bacana, é um mangá bem bacana. E tem umas ideias legais. E é isso pessoas, e até breve. Falou.